Então galera, antes de começar o vídeo, já dá aquele like e quem é novo no canal, se inscreva e para receber todas as notificações do meu vídeo, ative a notificação. Fica o vídeo, valeu! Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o pé? Então galera, mais um vídeo de um GTA, mais um glitch aí de um local secreto muito insano, galera, muito fácil de entrar, galera. Então já vai deixando aquele like, quem for novo, se inscreve e ative o sininho. Então galera, mais um local secreto muito insano aí, muito insano. Quem tá aí nos vídeos aí é o X, não sei o que aqui, deixa eu ver. Olha lá, aquele X, L, 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 X ali. E o... Cadê? O hotel... Cadê? Ele saiu? Não, ele tá aí. O ITZ cabuloso aí, que tá no comando também. Só falta o X aí, o X aí, é... Entrar no comando aí. Então, vou mostrar aqui a localização aí. Muito fácil de entrar aqui nessa localização. A localização, galera, fica aqui, ó. Tá vendo? A localização fica aqui, ó. Muito fácil de entrar nessa localização aqui. Muito fácil de entrar nessa localização. Pensei que aquele cara ia me matar. Muito fácil de entrar nessa localização aqui. Peguei esse caminhão aqui, ó. Tá vendo? É o Mali, Mali. Acho que é assim que se fala o nome desse caminhão. Pegue esse caminhão e estourei os pneus dele, tá vendo? E coloquei ele bem encostado aqui nesse portão aqui, ó. Tá vendo? Bem encostado aqui no portão. Então, galera, vamos aqui, ó. Subir aqui nele, ó. Subir. Chegou aqui, ó. Bem aqui embaixo aqui da placa, galera. Você aperta o X, né? Ou quadrado, né? O X ou quadrado pra entrar aqui no local, ó. Tá vendo? Foi. Chegou aqui, galera. Mirou aqui pra baixo. Deixa eu ver que o cara sai aqui. Virou aqui pra baixo, a gente cai, ó. Vai cair aqui no cantinho. E estão aqui no local secreto. Só dá pra andar aqui na beirinha, galera. Na beirinha que dá pra entrar aqui, ó. Os garotos aqui, ó. Eu vou me ajudar e nem saio que vai me ajudar no vídeo aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui pra gente ganhar aquele dinheiro fácil aqui, galera. É só entrar aqui no menu de interação. Chefe. Aí a gente receita como chefe ou magnata. Contrata um associado. Vou contratar o associado aí, mais próximo aí. Contrata aqui. Eles aqui que é do... O X e o cabuloso. Eu vou chamar eles como associado aí. E vamos fazer o serviço aqui. O desafio corra ou borra. Então, aqui os dois entraram aí. Vou esperar o X entrar aí. E vou fazer o desafio magnata aí. Cadê? Eu esperou. Ele já entrou já. Ele entrou. A gente vai fazer aqui o desafio aqui. O corra ou borra aqui, ó. O corra ou borra, galera. Vamos iniciar aqui, ó. E vamos ficar aqui uns 10 minutinhos aí, galera. O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente não pode nem mover pro lado e nem pro outro, galera. É, não pode. A gente vai ter que mover pro lado e pro outro pra não ficar nativo aí. Nativo na sessão. Aí a gente vai esperar esses 10 minutos aí. Acabou esses 10 minutos. A gente vai ganhar aquele dinheiro fácil e rápido, galera. Eles não vai conseguir matar a gente. Os polícia, né? Não vai conseguir matar a gente que a gente toma aqui dentro do local blindadão. Aqui no local secreto. Então, eu vou esperar os 10 minutos aí e já volto aí pro vídeo. Então, galera, já tá faltando aqui pouco aqui pra terminar. Faltar aí uns 10 segundos aí pra terminar aí. Então, vamos lá. Vamos ver o dinheiro que a gente vai ganhar de fácil aí. Sem fazer nenhum esforço aí paradinho aqui. Tranquilão. Aí, ó. Vamos ver aí, ó. Ganhamos aí, ó. 15 mil aí, ó. Dividido aí. É porque dividiu pra todo mundo aí. 15 mil pra cada um aí. Cada um ganhou 15 mil reais. Daqui, galera, o que a gente vai fazer? Daqui a gente já vai fazer o turista. Vamos puxar aqui o... Vamos fazer o... E aqui... Desculpa aí. Segura o chefe e vem aqui em trabalho magnato. E vem aqui, ó. Em turista. Cadê? Não. Trabalho magnata e vem em turista aqui, ó. O minissec e o trabalho turista. Vamos sair daqui, né? Vamos pular aqui. Pra sair do local secreto. E vamos aqui, ó. Vamos puxar o celular. Vamos em turista aqui. Vamos procurar aqui 8035. Que já tá aqui, ó. 8035. Achamos ele, galera. Vamos aqui puxar. Chamou um carro aqui. Vou chamar o meu Deluxe aqui. Pra gente pegar as malas aí. Cadê? Vamos aqui. Vamos na boate. Vamos na outra aqui. Vamos chamar o Deluxe aqui. Aí o Jair Miga ajudando aí. Só um que não tá no clã. Só esse aqui que não tá no clã, ó. Só entrar aí no clã aí, ó. X, x, x. Pô, aqui. Vou pegar meu Deluxe ali. Pra gente pegar as malas aí. Quando eu chegar lá na mala aí, eu volto aí com o vídeo, hein. Então, galera. Chegamos aqui na primeira pasta aqui. Vamos pegar a primeira pasta. Já vamos puxar o celular aqui. Já vamos aqui em turista aqui, ó. Ih, já errei de primeira. Tem aqui, ó. Só encaixando as letras aqui na faixa azul. É fácil aqui. Foi. Então, vamos lá. Pegar o outro. A outra pasta que tá ali. Quando eu chegar lá, eu volto aí com o vídeo. Ih, cara. Então, galera. Chegamos aqui. Achamos mais uma pasta aqui. A segunda pasta. Vamos pegar aqui a segunda pasta. E vamos puxar aqui o celular, né. De novo um turista aqui, ó. Encaixou aqui, ó. Na barra vermelha aqui. O vazio, ó. Vamos hackear mais um aí. Pronto. Hackeamos aí, galera. Vamos lá, não. Vamos atrás da outra pasta lá. A última pasta aí. Os amigos aí ajudando aí. Então, agora chegamos aqui. Mais uma pasta aqui. A última pasta. Então, galera. A última pasta, o que eu sempre faço, galera. Quando faltar três minutos aí no tempo. Depois dos três minutos. Pega essa última pasta aí, galera. A gente vai pegar essa última pasta aí. Então, quando a gente chegar a três minutos. A gente pega a última pasta. Mas eu vou pegar aqui. Vou terminar esse vídeo aqui rapidinho. Aí eu vou pegar logo ela aqui. Essa pasta. Então, vamos lá. Peguei 24 mil. Se a gente tivesse pegado ela toda. Esperar os três minutos. Depois dos três minutos. A gente pegar 25 mil. Então, galera. Quem gostou do vídeo. Dá aquele like aí, ó. Dá o like aí. Então, obrigado aí os dois aí, ó. ITZ Cabuloso e o XX aí. Pela ajuda aí. Vocês vão sair no vídeo aí, ó. Vídeo de quinta-feira. Vocês vão estar aí, ó. Então. Valeu. Fui.